Oi, meu nome é Diego Hever Vou apresentar para vocês o ônibus ciclista O ônibus ciclista é uma nova forma de aproveitar a energia que todos temos no nosso corpo A mais pura, a mais sustentável, mais até que a solar, mais até que a do vento, certo? Mais até que a da água está no nosso corpo No nosso corpo No movimento das nossas pernas Que pode gerar uma energia Que a gente carrega baterias E pode E pode sustentar veículos de alta tecnologia para nós nos transportar E ao mesmo tempo podemos aproveitar a internet Com Wi-Fi E fazer nossas coisas No nosso notebook Porque nossas mãos ficam liberadas Então aqui apresentamos, pessoal, não só o ônibus ciclista Mas também apresentamos A energia ciclista Que pode realmente junto com as outras Ajudar A salvar E a voltar E a voltar A fazer do nosso mundo Um lugar em harmonia Não só de nós Com nossos cidadãos Mas com as espécies Do mundo natural E com o mundo inteiro Com a água Com os elementos naturais Porque a gente vai Limpar A gente vai limpar o ar Certo? Com um meio de transporte Como esse Um meio de transporte como esse Também Você vai ficar Mais forte, certo? O ônibus ciclista Vai ajudar a ter um ar mais puro A energia ciclista Em geral Além de fazer isso Vai permitir a gente também Ter água mais pura Porque a gente também Em um futuro São Paulo Um futuro São Paulo Onde os córregos Fossem limpos Também poderíamos ter Sistemas De barcos Fluviais Onde A gente Pudesse ter A opção também De pedalar E gerar energia Como No ônibus ciclista Conheça o ônibus ciclista Por favor Apoie essa nova ideia Que transforma Sua força A força do seu corpo Num crédito Em kilowatts Que você acumula No seu cartão Mas vamos imaginar Um cartão Um cartão Como um bilhete único Vamos imaginar aqui O cartão Do bilhete único Certo O bilhete único Além disso Você coloca nele Os kilowatts No cartão único Poderia estar Toda a energia Que você produz Se você produz a mais Mais do que um ônibus Do que o ônibus ciclista Precisa Aqui está o cartão Será que dá pra ver? Mais do que um ônibus Fica no seu cartão E isso Numa futura sociedade Vamos imaginar Uma cultura Daqui a 10 anos Se a gente Realmente tiver Consciência De que isso Que a gente vai Vai fazer Muito mais feliz Nossa vida Na cidade Se a gente Incorporasse A energia ciclista No sistema De bilhete único Seria uma nova forma De gerar créditos E bônus Para você E não só No bilhete Poderia até Trocar por bens E serviços Então pessoal Obrigado pela atenção Convido a vocês Por favor A acessar O ônibus ciclista www.blogspot.com Ou nos encontrar No facebook Com ônibus ciclista Bom Pessoal Boa sorte A gente Se está vendo Nessa luta Por um mundo melhor Abraço Oi Meu nome é Diego Heaven Tchau 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 Obrigado.